Atenção, fãs de Gears of War, já temos a data de lançamento do próximo jogo. Gears of War 4 será lançado mundialmente no dia 11 de outubro, véspera de feriado por aqui, hein? A informação foi divulgada pelo diretor de comunidade da produtora Coalition, através do site Xbox Wire. Para deixar ainda melhor, o título vai ter um período de testes, agendado para começar a partir do dia 18 desse mês. O jogo está sendo desenvolvido através da Unreal Engine 4 e vai trazer como protagonista o filho de Marcus Fenix, também prometendo gráficos incríveis, aliados à fórmula clássica da franquia. Eu, pessoalmente, espero poder curtir mais uma vez uma campanha espetacular e depois perder boas horas no modo horda online com os amigos. Para mais um mundo dos games e da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.